Teleaula Parnamirim Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou Marcelo Fosfato Nossa 18ª aula Para o 7º ano Viu? E eu quero lembrá-los novamente Para vocês acionarem o QR Code Aponta a câmera fotográfica Do celular de vocês para o QR Code Para poder fazer a avaliação das nossas aulas E a gente tem um parâmetro de como nós estamos Caminhando, tá bom pessoal? Vamos lá iniciar a nossa aula Na aula número 17 Dessa 7ª aula Nós começamos a introduzir o conteúdo Sobre tecnologia e novos materiais Neste capítulo Que se encontra inicialmente na página 283, o livro de vocês Nós começamos a mostrar Algumas tecnologias que o homem Está utilizando para poder Superar as suas Dificuldades, né? Começamos com as aproximações, uns Questionamentos Sobre alguns equipamentos eletrônicos Sobre a tecnologia influenciando a produção De alimentos E aí vamos respondendo aos poucos Viu? Lá na página 233, o livro de vocês Mostramos ali o momento em que Uma professora está interagindo Com alguns alunos ali Usando ali o computador para poder ter a resposta Ou analisar ou pesquisar algumas informações Tá bom? E vimos também que as tecnologias são empregadas aí Em vários equipamentos do dia a dia, né? Não só celular, mas também geladeira, máquina de lavar Telefone de modo geral Até fechaduras eletrônicas Então, veículos, né? Então, vários equipamentos que o homem utiliza aí Ele utiliza Incorporando uma grande quantidade de tecnologia Vimos também que as tecnologias aparecem no campo também O próprio campo seria necessidade de produzir mais Em um pouco espaço de tempo Em uma maior quantidade Utilizando a menor quantidade de mão de obra Já que o pessoal está fugindo muito Por centro humano Então, a máquina aí está tomando conta Desse processo agrícola, né? E aí a chamada agroindústria Está utilizando Estudos e pesquisas A partir de manejo de solo Engenharia genética Para aumentar a produtividade E aí Também tratores, colheitadeiras, né? Irrigação Está mecanizando o campo Para produzir mais Uma maior quantidade de produtos, né? Nesse processo todo Utiliza Alguns melhoramentos genéticos Produzindo alimentos Chamados alimentos transgênicos Que são Modificados geneticamente E alimentos Orgânicos Que são aqueles alimentos Que são Produzidos Naturalmente Sem muita utilização De pesticidas E repicidas Ou outro Elemento Tá bom? Vimos também Que para uma alimentação saudável As pessoas devem evitar muito Consumir Esses alimentos Que tem um alto Processamento Alimentos que tem Enlatados Embutidos São alimentos que podem causar Uma grande Perturbação No metabolismo Do nosso organismo Então tem que evitar Consumir mais alimentos E procurar Consumir alimentos Mais saudáveis Porque alimentos Que tem um alto Processamento Alimentos Muito industrializados Ele pode provocar problemas Como cardiopatia Problema de coração No caso, né? Pode provocar problemas Renais Pode provocar problemas De metabolismo De alguns sais minerais Como cálcio E assim por diante Tá bom, pessoal? Vamos lá Os novos desafios Aqui nós mostramos Que o próprio homem Ele está Preocupado Com esse crescimento Populacional Então ele tem que procurar Produzir mais, né? Então hoje Nós temos Uma grande quantidade De pessoas Mas daqui a 2050 A quantidade vai ser Progressiva Vai aumentar mais ainda Então a produção Tem que aumentar Para poder saciar As necessidades Famédicas, né? A fome, né? As necessidades nutricionais De cada um dos habitantes Da terra Então nada melhor Do que o homem Procurar produzir Mas também evitar poluir Esse é o grande desafio Produzir muito E poluir cada vez menos O chamado Desenvolvimento sustentável Falamos também Sobre da nutrição aí Do bebê, né? O chamado Chamada Chamada amamentação E que hoje em dia Por conta do corre-corre Dos trabalhos das pessoas Cada vez mais Esse desmame Tem sido precoce Quer dizer A mãe Está Impedindo O obstáculo Criando obstáculos Para poder Amamentar Muito cedo Muitas vezes Se os obstáculos São propostos Pela sociedade Pelo trabalho E aí a mãe Tem que procurar Um jeito De poder suprir E muitas vezes Por conta do trabalho Por conta Da necessidade diária Ali Dos encargos Que a própria mãe tem Ela tem necessidade De suprir A necessidade Nutricional De beber Com outros alimentos Muitas vezes Alimentos artificiais Isso não é bom Porque Na realidade O que acontece É que Nenhum alimento Possui a composição Nutricional Do leite materno Tá bom pessoal Então O ideal É que Em vez de Duas ou três Semanas Três meses Que a média De amamentação No Brasil Ela possa Perdurar Então Nós temos que ter Um avanço Em termos de legislação Para que a mãe Tenha mais Esse amparo legal E não E busque Amamentar O maior tempo possível O bebê Porque isso é importante Para a criança Até a interação Entre a mãe e a criança também Vimos que A tecnologia E a medicina Caminham juntos Então Cada vez mais Que empregam equipamentos Como raio-x Tomografia Decitômetros Decitômetros Equipamentos Que ajudam A você formar Um diagnóstico Mais preciso Melhor Em um menor tempo Perceberam que Um dos grandes problemas Que aconteceu Durante essa pandemia Foi justamente Os resultados Muitas vezes Atrasados Então O homem procurou Buscar Agilizar Esse resultado Para que ele pudesse Chegar ao diagnóstico Alguma doença No caso aí Do coronavírus Que foi O diagnóstico Cada vez mais Foi diminuindo O seu prazo De resultado Laboratório Foi diminuindo Então o homem Chegando ao diagnóstico Mais cedo Não só Em laboratório Mas também Em vários equipamentos Isso aqui É um cidadão É um cidadão Fazendo o chamado Eletrocardiograma Verificando como é que está A evolução do coração Então E aqui tem uma médica Analisando uma tomografia De outro paciente Então Os equipamentos Mas a tecnologia Ela vem trabalhando Em conjunto Com a medicina E cada vez mais Melhorando o diagnóstico Chegando Um tratamento Mais adequado A tecnologia Também Ela Empregada Esses equipamentos Empregados Eles conseguem Muitas vezes Substituir órgãos Não como os naturais Mas é uma maneira De ter uma sobrevida Uma qualidade de vida Melhor Para o paciente Muitas vezes Equipamentos Fazem o papel Como se for de um rim Aqui nesse caso O cidadão Aqui está fazendo Hemodiálise Onde está Esse equipamento Está fazendo o papel Do rim dele Porque provavelmente Ele tem que aguardar Um tempo Até conseguir Um doador Deste órgão Para poder Filtrar o rim De a forma adequada Aqui Atletas paraolímpicos Utilizando Próteses Para poder competir E aí Na nossa Décima oitava aula Pessoal Parte 2 A gente continua Lá na página 233 E eu vou lá Passar para um texto Complementar Para vocês O primeiro texto Ele tem como título Programa Nacional De imunizações Ele fala o seguinte Não vou nem ler o texto Aqui Mas ele fala o seguinte Cada vez que você Imuniza Uma população Você tende a Ter um menor Agravamento Isso foi constatado Com idosos Quando a internação Quando a internação De idosos Eram 22 Para cada mil Idosos Com a vacinação No caso A vacinação Da gripe Ali Para os idosos Caiu de 22 Para 0,75 Idosos internados Durante Aquele período Então quer dizer De 22 Para quase Um idoso Para cada mil Habitantes internados Então a vacinação É importante Porque ela previne Muitas doenças Aqui no outro texto Aqui logo abaixo Que está na página 239 Do livro de vocês Ele fala sobre o grafeno O grafeno É um material Que ele possui Ali uma identificação Muito grande Com o carbono Então é extraído A partir do carvão E o grafeno É importante Porque é um material Leve Resistente Abundante E o homem Tem utilizado ele Para várias funções Pessoal Grafeno Um novo material Que o homem Tem utilizado Para poder produzir Alguns Algumas substâncias Inclusive Aqui nessa matéria Ele trata da produção Do grafeno Utilizando o grafeno Como uma pele Artificial Viu? Quer dizer E o texto diz Que a pele Tão sensível Quanto A própria pele Natural do indivíduo Lógico Que isso é uma postura Um tratamento É Que é utilizado Como alternativa Para aquele indivíduo Vamos supor Que perdeu pele Por conta da queimadura Ou que perdeu pele Por conta de um câncer E assim por diante Tá bom, pessoal? Aqui nós temos A A A A tecnologia Sendo aplicada No caso Para substituir Alguns Alguns Órgãos Ou para ajudar Na estruturação De alguns órgãos A tecnologia Com um custo Cada vez mais acessível Que você vê Lá na página 269 Do livro de vocês Para que as pessoas Possam utilizar Embora a gente Não imagine Mas da população Total No Brasil 1,3% Quase 2% De pessoas Possui ali Um certo Grau de deficiências Desse 1,3% Pessoal Metade Dessas pessoas Possui Grau de deficiência De Médio Para elevado Pode ser Visual Pode ser Física Ou qualquer outro Tipo de deficiência E aí existem Estruturas Instituições Perdoem Como a Unifesp Que é a Universidade Federal do Estado De São Paulo Que tem um trabalho Na confecção De órteses E prótese Professor, qual a diferença De órteses Para prótese Por exemplo Na prótese Você tem a substituição De uma região Tá bom? Na órtese Você tem Na realidade Um equipamento Que vai ajudar Ele botar Na estrutura normal Então tem pessoas Que tem Vamos supor Ali O pé meio curvo Então ele utiliza Uma bota ortopédica Ali é uma órtese E pessoas que tem Amputação Utilizam ali O substituto Ali é uma prótese Tá bom? E isso muitas vezes É feito pessoal Com a chamada Impressão 3D A impressão 3D Ela consegue Moldar O equipamento Ou a prótese Ou a órtese De forma Ideal E geralmente Ela utiliza O grafeno Para poder fazer Essas Produções No caso A biomecânica Que é a parte Da medicina Com a engenharia Que produz Esse equipamento Aqui você vê Uma menina Durante uma aula De arte Né? Utilizando aí Uma prótese De dedos Né? Para poder fazer O seu O seu trabalho Tá bom? Tecnologia Ambiente Pessoal Olha A tecnologia Ela vem alterando Esse espaço Urbano Esse ambiente Urbano Tem trazido Melhorias Mas também Tem que Tem trazido Alguns problemas Né? A mecanização As mudanças Climáticas São Situações Que vem ocorrendo Com o emprego De tecnologia Tá bom? É Dura Por causa Da fonte Farta De energia Como Petróleo Carvão São É Fontes De energia Não renováveis Mas tem Por enquanto Estão Em grande quantidade Ainda Mas vem Diminuindo Cada vez mais Então Essa fonte Farta De energia Faz com que cada vez mais O homem utilize E ao utilizar Esses materiais Ele polui muito Ao poluir Ele provoca O chamado Desequilíbrio Do clima Então Imaginem vocês Que o ar atmosférico Se você tiver Uma produção industrial Muito elevada Para produzir Alguma peça Algum equipamento Cada vez mais Alguns Algumas Substâncias Joga na atmosfera E aí termina Que essa Atmosfera Fica com Uma qualidade Do ar Prejudicada Além disso O próprio Clima O derretimento Das cautas Polares O avanço Do ambiente Das marés Do ambiente marinho Do nível Dos oceanos A formação De chuvas altas Isso tudo Vem acompanhado Com o emprego De tecnologia Tem que se produzir Mas também Não pode se poluir Então Esse é um grande Problema do homem Viu E aí o homem Cada vez mais Busca energia Alternativa Para chegar A essas conclusões O que o homem Faz Cria equipamentos Coloca em locais Bem poluídos Para poder saber O nível Ou constatar Os níveis De poluição Daquele ambiente Aqui você vê Um equipamento Que recebe dados De outros equipamentos Colocados em locais Pré-definidos E aí Ele vai Identificando Tal local No centro A cidade Está com a Qualidade do ar Projudicada Cada vez mais Avaliando Para poder Impedir Que as pessoas Fiquem Se contaminando Com esse ambiente E esse avanço Da tecnologia Cada vez mais Pessoal Vai mudando As características Mundiais Tá bom Por exemplo Aqui você tem Uma imagem Tirada do satélite Numa região No Rio de Janeiro No ano De 1975 Tá bom E aqui você tem Uma imagem A mesma imagem Tirada 40 anos depois 40 anos depois E aí O que você percebe Pessoal O que você percebe Você percebe Que Nessa imagem Aqui Nessa imagem Nós temos Já um avanço Nessa região cinzenta Essa região cinzenta É região de desmatamento Perceba que as regiões Mais verdeadas Aqui são regiões De área natural Aqui dá para analisar Bem direitinho Essas duas regiões Aqui do Rio de Janeiro Tá bom pessoal Isso é só um exemplo Mas esse Desmatamento Essa destruição Dos ambientes Naturais Ela vem ocorrendo Aqui Em todas as regiões Principalmente Na região litorânea Então perceba aqui A região toda verdinha Praticamente Alguns pontinhos cinza Compare Aqui nessa imagem Lateral Então Poucas regiões Cinza aqui Mostrando Que aí Houve um grande Desmatamento Tá bom pessoal Houve que É Um grande É Uma grande redução Do tamanho das florestas Aqui ao lado Vocês veem aqui Uma imagem Da cidade de Pequim Então pessoas usando Máscaras aí E não é por conta Do vírus É por conta Da má qualidade Do ar ali Que ocorreu Em determinada Região Ali Isso aqui é uma foto De uma imagem De 2015 Na cidade de Pequim Na China Tá bom Então quando se tem Um alerta O governo alerta O estado alerta Para as pessoas Olha a qualidade do ar Está ruim Coloque em máscara Porque senão Pode desenvolver Problemas respiratórios Como por exemplo Pneumonias Tá bom Então as pessoas Vão para as ruas De máscara Para poder evitar Existe o chamado Protocolo de Montreal Onde alguns países Que produzem Muitas substâncias Eles Eles Tendem a Se ajustar E produzir Cada vez menos Substâncias Para evitar Expoluir Países que produzem Muito Como a China É um exemplo deles Para que você Chegue a esses dados O que se faz? O homem criou O sistema de drones Onde os drones São colocados A certas alturas Certas distâncias Em locais Onde o homem Não consegue chegar Para poder avaliar O grau De afetação Por conta Da tecnologia Ali Dos resíduos Provocados Pela produção De materiais E aí O satélite Góes No Brasil Ele é um satélite Que ele traz Dados Muito eficazes Para o O IPE Que é um Instituto A instituição No Brasil O órgão No Brasil Responsável Em analisar Essas transformações Climáticas Chuvas Terremotos Que não tem no Brasil Mas avalia Algum possível Maremoto Ventania Chuvas Intensas Poluição Então Esse satélite Traz várias Informações Desmatamentos Várias informações Para que esse órgão Possa gerenciar Esses problemas Que ocorrem Tecnologia de informação E comunicação Aqui você vê Uma garotinha Utilizando equipamento Antigo Que é o Ava Que foi criada Aproximadamente Cinco mil anos Antes de Cristo Mas que hoje Ainda hoje Se fazem contagens Cada trilha Dessa aqui Se refere A um sistema De medida Unidade Dezena Centena E assim por diante Bom E ao lado Vê Uma técnica Trabalhando Na produção Dos chamados Microchips Então são duas vertentes Uma criança Utilizando Aqui Uma criança Utilizando Aqui O Ábaco E outra criança Aqui Outra Outra pessoa Utilizando aqui Equipamento Para poder Produzir Insumos Materiais Para serem Empregados Em celulares E computadores E assim por diante Os chamados Microchips Aí né Tá bom A internet Ela veio também Nessa 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 linha De ajudar As pessoas A Trabalharem Aí A Trocar informações Né Hoje em dia A gente Não precisa nem Na casa de ninguém Que pode ali Para a internet Fazer ali Uma conferência E assim por diante Interagir As pessoas Socialmente Então a internet Veio Que diminuiu Essa distância Entre locais Entre países Entre regiões Viu É E um grande avanço Da tecnologia Pessoal Foi a formação Da chamada Placa Eletrônica A placa Eletrônica Que é um conjunto De estrutura Onde tem trilhas E componentes Eletrônicos Cada vez mais São utilizados Para produzir Estrutura Para montar O equipamento Viu Cada vez Cada vez mais Também O homem Ele procurou Ele procura Se comunicar E aí Ele procura A comunicação De qualidade Utiliza Estrutura Como chamada Fibras óticas Que consegue transmitir A comunicação Sem chiado Sem informações Sem interferência E a gente tem Alguns dados Que o pessoal Tem um texto No livro De vocês Que fala Sobre os nascidos De 1995 Esses jovens A geração Smartphone São jovens Que se arriscam Menos Mas também São mais tolerantes Em relação Às diferenças Sociais Tá bom Em relação À deficiência Como Pessoas cegas Deficiências físicas E por diante Vamos lá Aqui A ciência A história E nessa tecnologia Percebam que aqui Eu tenho um Grande computador Que lá em 1956 Foi criado Pelo sistema militar Pelos militares E esse equipamento Ele gerava Informação de dados Então Ele não era tão rápido Como os equipamentos De hoje Então dados Por exemplo Que era feito Em dois dias Ele fazia em quatro horas Poxa É pouco tempo É pouco tempo Mas os de hoje Fazem fração De segundos Mas eram equipamentos Que foram evoluindo Olha o tamanho De computador Aqui O primeiro computador Que foi feito Esse é meu nome De ENIAC E ele Foi uma máquina Que foi evoluindo A partir da formação De chamados transistores Que são equipamentos Que conseguem controlar Transistores Conseguem controlar A corrente elétrica E gerar Ali Algum efeito maior Nesse processamento De dados E cada vez mais O homem Procurou Diminuir o tamanho Das peças Os chamados Microchips Os microprocessadores Cada vez mais O homem Diminui o tamanho Das pecinhas E ela possui capacidade De armazenar Mais dados Então Perceba aqui O tamanho Desse computador Para armazenar dados Hoje em dia Esse mesmo computador Aqui Nem existe mais Né pessoal O que são feitos Na realidade Cada vez mais Se reduz O tamanho Do equipamento E aumenta A capacidade Dele armazenar dados Promovendo Os microprocessadores Aí Micro de pequenos E quem Trabalhando Em tamanhos Tão pequenos Que chega a ser A milionésima Parte do milímetro Tá bom Milímetro É a décima Parte do centímetro Então o centímetro Divido em dez E se divide Essa décima Parte do centímetro Em um milhão Você tem Um nanômetro Né Então Perceba aí Como cada vez mais Se diminui Equipamentos Quem trabalha Com essa diminuição De equipamentos Com a tecnologia Mais avançada Com o menor tamanho De equipamento É chamada Nanotecnologia Tá bom Aqui um teclado Para indivíduos Que são Que tem Deficiência visual Que utiliza O teclado Para poder Cada vez mais Se interar No meio ambiente O lixo eletrônico Um grande problema No mundo hoje É o lixo eletrônico O pessoal Onde colocar Aquele equipamento Que você Não quer mais Então o ideal É se consertar Mas você não tem mais conserto Se consertar mais caro Do que comprar Muita dinheiro A pessoa prefere comprar E aí Aquele material Ele vai para algum depósito Isso aí É uma grande complicação Chamada lixo eletrônico O excesso produzido E o destino Tem que ser dado a ele Esse é um grande problema No mundo De hoje Tá bom E a tecnologia Ela trouxe Chamada automação Quer dizer A Substituição Do homem Pela máquina Então percebam aqui Isso aqui É um robô Que vai ali Na indústria automobilística Sai colocando os parafusos Onde vieram o homem Que apertava Agora quem está fazendo Esses ajustes Em alguns equipamentos É o próprio robô Então ele deixa De utilizar a mão de obra E passa a utilizar Equipamentos E aí qual é o papel do homem É se especializar Para não perder Esse mercado de trabalho Tá bom Aqui você vai Num banco Hoje você saca O seu dinheiro Você vai Numa loja De conveniência Você às vezes Coloca a moedinha Ali e compra Um produto Em países Como os Estados Unidos Você mesmo abastece O seu veículo ali E você mesmo Paga Tá bom Então Cada vez mais Tá vendo Essa substituição Pessoal E falando em Lixo que é jogado Pessoal O homem cada vez mais Tá investigando A terra Tá analisando a terra E aí tem vários satélites Em órbita Satélites de comunicação Satélites de pesquisa E aí Esse material Se você fosse Pesar esse material Todo Esse material Que não é mais utilizado Tem uns que são utilizados E tem uns que não são utilizados Eles gerariam Um peso De mais ou menos Quase Oito mil toneladas Né Então Seriam quase Oito mil elefantes Ali orbitando Na terra Ao redor da terra Ali Sem nenhuma utilidade Né Quando ele Perde a utilidade É muito difícil O homem É muito custoso O homem chegar lá Para tirar esse equipamento Então Ele prefere Deixar Ele por cima Tá bom Vamos lá Pessoal Os riscos Na internet Olha A internet É uma coisa muito boa O jovem Cada vez mais Ele utiliza a internet Aí Ele Conseguiu Agregar Aí A sua vontade De pesquisar A sua vontade De conhecer Com a internet Mas nós sabemos Que a internet Ela Ela é uma faca De dois gumes Né Né Por quê Porque se você utilizar Para o bem 100% Para você Nota 10 Para você Mas tem pessoas Que utilizam a internet Para o mal Para prejudicar Algumas pessoas E isso é um problema Porque nós sabemos Que a internet Até em redes sociais Você pode Parabenizar Você pode Confraternizar Mas você pode Também prejudicar Você pode também Agredir Algumas pessoas E isso não é Uma boa atitude Né Se esconder Atrás de uma máquina Atrás de um computador Para poder você Exercer O seu direito De fala Não é bom Viu Então por quê Porque você Está agredindo a pessoa O ser humano Está ali do outro lado A gente não pode Usar a internet Para Substituir Essa interação Necessária Social Viu Temos que utilizar a internet Para que você possa Cada vez mais Interagir com as pessoas Né E o virtual Não pode ser Maior do que o físico Você não pode Querer ficar Ali do tempo Atrás da máquina E não querer mais Interagir com ninguém Né Interação social É uma coisa Importante Então o contato real É importante Para o indivíduo Né Atitudes como Bullying Né E hoje em dia Nós temos Cyberbullying Nessas pessoas Que ficam Maltratando outras pessoas Não é uma atitude legal Então trate as pessoas Como você gostaria De ser tratado Isso é importante Viu O mau uso Da internet também Até De jogos É Pode provocar De sons Pode provocar Problemas de audição Pode provocar Problemas de visão Né Pode provocar Problemas Ou distúrbios De sono Então Tudo tem que ser utilizado De forma moderada Né De forma saudável Não de forma Projudicial E você tem que Para que você Faça isso Você tem que respeitar Os seus limites Né E os limites Dos outros Também Né Se você não tem um limite De atividade Você termina A prioridade Com as pessoas Viu E aí Você tem problema Com por exemplo A afetação do sono Existe uma pesquisa Que fala que o celular Ou a chamada Aquela luz Que o celular Emana A chamada tela azul Viu Ela libera Uma substância Chamada melatonina Essa melatonina Ela deixa você Em estado de alerta Então é por isso Que você Contar com o celular Na mão ali Ou você fica Você não consegue Nem dormir Por quê? Porque aquela tela azul Ela libera Essa melatonina Deixa você Melatonina Esse hormônio E deixa você Cada vez mais alerta Às vezes Você desliga o celular E passa Cinco Dez Quinze Meia hora Para poder conseguir dormir Será que isso é normal? Lógico que não é Por quê? Porque você Viciou Muito Através do seu uso Então Procure usar De forma moderada A gente percebe Que às vezes Três, quatro horas Seguidas A pessoa Utilizando ali Quer dizer Quais são os problemas Que podem ocorrer ali A nível de visão? Enormes, né? Então tome cuidado com isso Tá bom, pessoal? E aqui tem algumas Recomendação Da sociedade brasileira De pediatria É interessante A gente ler Essas recomendações Os cuidados Que você deve ter No uso da internet Nas redes sociais Primeiro A sociedade brasileira De pediatria Recomenda que Nas telas Do mundo digital Tudo é produzido Como fantasia É imaginação É para extrair As pessoas Portanto Não deixe Se enganar Pelo mundo virtual Desconfie De mensagem De mensagens Esquisitas Uma coisa saudável É uma coisa saudável Então tem que Compartilhar a senha Mas com seus pais Do colega não Tá bom? Lembre-se que a internet É um espaço público E as mensagens trocadas Ficam ali Durante muito tempo Então se você jogar Uma imagem Jogar uma mensagem Vai ficar muito tempo ali Então várias pessoas Do mundo Podem ver Com a mensagem sua Presta atenção Para não adicionar Qualquer pessoa Pessoas estranhas Assim que você Ah, eu vou adicionar Só para ter números Não me cuidado com isso Isso pode provocar Problemas ali Futuramente Cuidado pessoal Com a webcam A webcam Que é essa câmera Que vem embutida Nesses equipamentos Com o computador Do celular Ela deve ser utilizada Mas de forma saudável Porque se você Coloca uma imagem sua E divulga essa imagem Para depois você se arrepender Aí vai ser outro problema Para depois tirar essa imagem Margem de circulação É um problema Porque o compartilhamento De dados Ele é muito rápido Nessas mídias sociais Tá bom? Com o desconfio De prêmios De ofertas Aí, ó Olha, dinheiro fácil Para pouco trabalho Não existe pessoal Isso não existe Tá bom? Então se a oferta É muito ampla Desconfie disso aí Viu? Seja respeitoso Com as pessoas De forma online Assim que você Gostaria que você Fosse respeitado Então Se deu respeito Para ser respeitado Isso aí É a chave principal Para que você Possa ter um bom uso De internet E aí pessoal A internet Já que a internet Liberta O estúdio Liberta Faz com que você Fique bem à vontade Eu trouxe para vocês Um pensamento Da Cecília Meirelles Uma grande poetisa Brasileira Que fala sobre liberdade E diz assim Liberdade Liberdade é uma palavra Que o sonho humano Alimenta Não há ninguém Que explique E ninguém Que não entenda Tá bom pessoal? Eu fico aqui com nós Até logo Valeu Até a próxima aula Um abração para todos Tchau 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 Tchau